Nós estamos na base do policiamento especializado aqui em Santa Inês para falar sobre as ações da Polícia Militar do 7º Batalhão durante o final de semana. Durante o final de semana a polícia conseguiu recuperar algumas motocicletas, continua o trabalho incansável da Polícia Militar no sentido de recuperar motocicletas furtadas ou roubadas. Eu vou falar com o Major Orlando, subcomandante do 7º Batalhão, que vai dar maiores detalhes. Orlando, a polícia sempre ativa, combatendo esse tipo de crime, que é roubo, furto de motocicleta, que tem insistentemente acontecido em toda a área do 7º. E com a aproximação do período de carnaval, essa movimentação de pessoas, esse fluxo de pessoas que aumenta, a possibilidade também do aumento do número de ocorrências de roubo, furto de motocicletas. Mas a Polícia Militar continua suas ações de combate a esse tipo de crime, de recuperação de veículos roubados, furtados, como tem sido registrado pela imprensa. E mais uma vez não foi diferente. Veículos recuperados, apresentados na delegacia para procedimentos. E a sociedade pode sempre contar que esse trabalho vai estar sendo realizado com mais frequência, em especial no período de carnaval. E ainda falando sobre ações da Polícia Militar, em Santa Luzia, na zona rural de Santa Luzia, um homem foi preso após ameaçar algumas pessoas e tentar, inclusive, deferir golpes de faca contra essas pessoas. Com ele, a polícia encontrou duas armas, pelo menos duas armas, e ele foi preso, trazido para a Delegacia Regional de Santa Inês, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e por ameaça. Nesse caso aí, a polícia foi chamada, agiu rápido, acabou prendendo esse indivíduo em casa, que ainda tentou fugir, né? As próprias vítimas, após terem sido lesionadas por acusado, procuraram a base da Polícia Militar em Santa Luzia, onde elas foram atendidas. E a PM se deslocou até o povoado, onde estaria o acusado, e chegando lá ele tentou fugir, mas a equipe conseguiu prendê-lo em flagrante, pelas lesões corporais causadas nas pessoas. E também com ele foi encontrado um revólver calibre .22, uma espingarda calibre .20 e um simulacro de arma de fogo e mais as ferramentas utilizadas, como a facão utilizada, para lesionar as vítimas. Ele foi conduzido para a delegacia, onde foi autuado em flagrante, onde responderá pelos crimes cometidos. Sempre importante, a gente sempre frisa a importância da sociedade em fazer a denúncia, em entrar em contato com a polícia, quando vê algum caso suspeito, algum suspeito andando por aí. Sempre entrar em contato com a polícia, para que a polícia possa agir. Essa informação é muito importante, né, Major? Sim, importante, com base nessas informações e quanto mais detalhes, melhor. É que essas informações cheguem na PM, a gente vai fazer as averiguações. A gente sempre aconselha as pessoas a não tentarem intervir em ações criminosas, deixa essa outra parte aí por conta do Estado, né, as polícias fazem essa parte. Então, façam as denúncias, anotem detalhes. O sigilo da informação, das denúncias, ele é sempre mantido e a polícia militar vai sempre averiguar as denúncias que chegarem até a gente.